Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o livro intitulado Física 2, Gravitação, Ondas e Termodinâmica, de autoria do professor Adir Luiz, coleção Física 2, Gravitação, Ondas e Termodinâmica, professor Adir Luiz, editora da Física, editora Livraria da Física, editora de chancela e edita e registra este livro, esta obra, em que o volume 2 pertence a uma coleção, livro editado em 2007. Esta editora apresenta escritório-sede na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil, Aqui está, vamos apresentar o sumário, então nós temos oscilações harmônicas, ondas em meios elásticos, acústica, campo gravitacional, hidrostática, hidrodinâmica, energia interna, entalpia e primeira lei da termodinâmica, entropia e segunda lei da termodinâmica, teoria cinética dos gases, massas moleculares dos elementos, constantes físicas fundamentais, distribuições da física estatística. Muito bem, um excelente livro de autoria do eminente professor, professor Adir Luiz, Gravitação, ondas e termodinâmica, coleção Física 2, editora Livraria da Física, São Paulo, São Paulo, Brasil, 2007. Agradecemos a atenção de todos vocês, em breve estaremos apresentando outros importantes conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Muito obrigado a todos. Obrigado.